A palavra talvez desse Natal vai ser substituição, viu? Porque esses alimentos, em média, aumentaram cerca de 20% os itens da cesta natalina mesmo. Então a ceia desse ano, ela vai ter que ter mais substituições para não passar em branco. Principalmente as carnes, carne vermelha, que os preços ainda continuam nas alturas, e também os preços das frutas secas. O presidente da Associação Goiana dos Supermercados, Gilberto, está aqui com a gente, vai falar um pouco mais sobre esses itens que apresentaram aumento significativo, mas em contraparte dele tem uma notícia boa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Gilberto. Explica primeiro o que está caro ainda, que está difícil desse consumidor comprar para essa ceia de Natal. Bom dia para você. Bom dia, obrigado. Veja bem, as carnes vermelhas ainda continuam com o preço ainda em alta, né? Até mesmo houve aí um recuo, mas está tendo aí um aumento na rouba do boi. Agora, com relação às aves, Peru, Chester, Master, Tender, nós temos verificado aí que teve aí uma alta em torno de 9%, dependendo das negociações, aí é que vai ficar a cargo de cada supermercado negociar e buscar aí um preço melhor que caiba no bolso do consumidor, em especial agora no final de ano, né? Agora, as frutas secas, como a gente está acostumado a colocar, que é o damasco, a ameixa seca, esses outros itens, ainda continuam caros. E aí, a gente pode fazer a substituição por frutas normais mesmo. Você estava me contando que essa safra agora está boa, ou seja, então vai ter fruta em abundância, principalmente as nacionais. Exatamente. Está tendo aí uma promessa de uma super safra, né? Aí das frutas nacionais, que muito vai colaborar aí na composição das ceias, né? No final de ano, e isso muito vai ajudar as pessoas a enfeitar e se degustar aí, né? Em família, porque acreditamos que esse ano nós estamos muito otimistas, até mesmo porque estava represado, as famílias aí distantes umas das outras, então nós estamos vendo aí que vai haver mais confraternização entre as famílias, amigos, até mesmo aí nos espaços de eventos. Te agradeço muito pela sua participação. Peço para você passar o microfone aqui para a Carol Amorim, que é nutricionista. Por quê, Manu? A gente fez aqui dois carrinhos. Esse aqui com alguns itens da cesta tradicional, da ceia tradicional. A gente tem o chesta, a gente tem o peru, algumas frutas, ameixa, pêssego, kiwi, a maçã. O morango que está caro, viu, querido? Ó, R$10 essa bandejinha aqui, Ave Maria. Aí a gente tem castanha do Pará, algumas amêndoas e também o pêssego aqui, né? O damasco e o tradicional panetone de marca. Esse carrinho que eu fiz aqui, Manu, deu mais de R$300, esses itens aqui. E aqui eu fiz já uma parte mais econômica, né? Peguei um outro panetone aqui do próprio supermercado, coloquei menos itens, coloquei uma melancia, outras frutas, né? Não tão tradicionais do Natal, como por exemplo a banana, mas que dá para a gente fazer a substituição. E esse carrinho aqui, Manu, ficou R$150, ou seja, metade do valor daquele ali. A Carol Morim, que é nutricionista, está aqui com a gente, vai falar justamente que essa substituição é super positiva, nutricional também, e dá para fazer muita coisa substituindo esses itens, né? O que a gente colocou aqui que a gente pode citar para o nosso telespectador que vale a dica para economizar e fazer uma ceia gostosa? Bom dia. Bom dia para todo mundo que está aí em casa ligadinho. Manu, olha só, como tradição natalina, nós não podemos deixar de comemorar. Tivemos tantas percas nesse ano de pandemia, então eu trouxe aqui uma sugestão para vocês, fazerem a ceia de vocês nutricionalmente bem saudável, fazendo essas substituições. O que a gente vai fazer? Ao invés de você usar o tradicional Chester, que ele é mais caro, uma marca mais requintada, você pode pegar uma ave natalina e o frango, fazer ele assado, e você vai estar tendo a mesma composição nutricional de uma preparação, de uma proteína bem saudável aí. Nós temos também as frutas. Sabe aquele desperdício? Eu creio que na sua casa também, no dia que amanhece, tem aquele monte de fruta que as pessoas não comem na ceia. Então a gente pode reduzir essa quantidade de frutas, comprar menos, dar mais atenção para as frutas também nacionais, como a maçã, e usar também, não pode deixar de usar umas ameixas, colocando também as frutas secas como o coco. A uva passa, que ela tem um valor sempre bom, não é porque é final de ano que ela vai aumentar, dá para colocar ela na farofa. Ao invés de comprar a farofa pronta, a gente pode preparar a nossa farofa mais saudável, usando a uva passa, colocando a cenoura ralada, um pedacinho de bacon, para ficar aquela farofa mais saborosa. E para a decoração da mesa, nós podemos utilizar a banana, o melão, a melancia e as outras frutas tradicionais. Então a gente tem as duas opções, para você que quer economizar e não deixar de confraternizar na sua ceia de Natal, e para você que quer investir também. Se você quer investir em uma mesa mais composta, com itens de castanha, com itens de morango, as frutas da época você pode também. A questão é usar consciente, colocando só aquilo que vai ser consumido no dia, e reaproveitando depois, no outro dia, fazendo um suco dessas frutas. Você pode estar usando as castanhas para fazer uma farofa, colocar num bolo. Então tudo tem como a gente reaproveitar conscientemente, né? A Manu tem uma pergunta para a gente. Diga, Manu. Camila, é muito comum a gente fazer aqueles molhos, né? Aqueles molhos mais requintados, para colocar em cima da carne. Tem gente que gosta daquele molho agridoce. Se você fizer ali um frango, por exemplo, né? Colocar ele na mesa, bonitão, lá, com a farofa em volta e tudo mais, e jogar um molhinho por cima, fica requintado do mesmo jeito também, né? A Manu está falando que geralmente a gente gosta de colocar alguns molhos requintados, né? Para enfeitar ali o chester ou o peru. Dá para fazer isso com o frango também, com a ave natalina também, né? Dá para fazer também, Manu. Até aquele tender, sabe? Que você já compra ele industrializado, que ele já vem temperado. Você pode estar usando a carne suíno pernil, ou então o lombo suíno, que ele é mais sequinho. A diferença vai ser você deixar ele mais temperado, uns dois dias ali dentro da geladeira, com tempero bem suculento, bastante limão. Pode colocar também o alho, colocar a cebola. Você vai usar a sua criatividade para fazer esse molho. E depois fazer o molho tradicional e acrescentar no seu frango ou na ave natalina. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações, dicas valiosas, né? Eu acho que está valendo a gente largar um pouquinho de mão das tradições, né, Manu? Mas não deixar de fazer a ceia natalina. Como a Carol Morim disse, evitar desperdício. A gente gosta de enfeitar a mesa com aquele tanto de fruta, cortar ela em vigue-zague também, né? Eu adoro fazer esse negócio, não sei o nome. Aproveitar as promoções, como a Carol está bem lembrando aqui. Não deixar de fazer e, claro, evitar desperdício. Fazer um suco depois, como a Carol disse, dessas frutas que sobraram. Reaproveitar todo esse tipo de alimento, porque no valor que está, Manu, não está dando para desperdiçar nada, né? Não dá, não. E essa diferença de 150 reais praticamente de um carrinho para o outro é uma diferença muito grande, né? Sem dúvida alguma. E aí, gente, no fim das contas, é gostoso do mesmo jeito, né? O mais importante, né, de tudo, o mais gostoso é a família reunida, as pessoas confraternizando. É isso que dá aquele sabor especial para o Natal, né?